É isso aí pô, foi inventar de fazer canal no YouTube, agora o time perde, tem que ficar comentando aí essa desgraça aí ó Esse time ruim do cacete, não consegue ganhar de ninguém Mas tem que botar a cara a tapa, aturar a rival aí dando risada nos comentários Mas é isso aí né, não pode parar de postar vídeo porque quero visualização Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Também começou o Campeonato Brasileiro para o Vasco da Gama né, e da pior forma possível Você que quer ficar por dentro de todas as notícias do Campeonato Brasileiro Tudo de importante que acontece no Campeonato Brasileiro Eu recomendo pra você a OneFootball Que é o melhor aplicativo sobre futebol do mundo E tem a cobertura completa do Campeonato Brasileiro Você pode aqui ó, saber que infelizmente o Vasco igualou a marca negativa do Botafogo no Brasileirão de 2019 É amigo Tem também aqui ó, o acerto do Vasco com o Sidão Que é um dos temas do vídeo de hoje Tudo isso você confere na OneFootball O link pra você baixar está aqui ó, na descrição Nosso patrocinador OneFootball, tamo junto Roda a vinheta O Vasco começou o Campeonato Brasileiro com o pé esquerdo derrotado para o Atlético Paranaense Uma goleada vexatória na Arena da Baixada por 4x1 O gol do Vasco já saiu no finalzinho Quando a vaca já tinha ido pro Brejo O Bruno César diminuiu a vergonha E após esse vexame do Vasco aí Eu recebi muitas mensagens, cara De vascaínos lá no Instagram Pra quem não sabe, tem uma página no Instagram lá O Vasco Mil Grau Que tem mais de 100 mil vascaínos seguindo E recebi muitas mensagens lá De gente pedindo ajuda Falando, Juninho, pelo amor de Deus Faz alguma coisa A gente não aguenta mais Não dá mais pra ficar nessa situação Ver o Vasco sendo humilhado na estreia do Campeonato Brasileiro Vendo o Vasco indo pro campeonato sem treinador O Vasco sem planejamento O Vasco com um elenco fraquíssimo Juninho, pelo amor de Deus Faz alguma coisa Marca um protesto E cara, eu tenho que dizer pra vocês aqui Que a mesma indignação que vocês têm Eu também tenho E às vezes você acha que Ah, por eu ter muito seguidor aqui no YouTube Ou muito seguidor no Instagram Eu tenho alguma influência dentro da diretoria do Vasco Isso não existe, cara Eu sou um torcedor como você A diferença é que eu tenho um canal no YouTube E as pessoas me assistem Aqui eu dou minhas opiniões Reclamo do time Elogio quando tem que elogiar Mas eu não tenho esse poder, galera De marcar um protesto Então é simples assim Eu chegar e convocar um protesto Contra a diretoria do Vasco Contra quem quer que seja Ir lá pro São Januário Botar a cara lá É uma coisa muito séria, cara Um protesto, sei lá Que pode talvez Acabar em violência física, por exemplo E aí, como que eu vou Assumir uma responsabilidade Sendo que eu convoquei Uma coisa dessa Então, galera Não vou convocar protesto Não vou convocar manifestação Não vou convocar nada Aqui, ó O meu canal no YouTube É pra comentar as notícias do Vasco Pra gente trocar essa ideia aqui Eu e você Deixa aí nos seus comentários A sua opinião sobre o Vasco E etc e tal Tento fazer uns vídeos engraçados Também pra gente dar uma risada Mas Não posso ir além disso Sou um torcedor como você Que quer o bem do Vasco Tento fazer as minhas cobranças aqui Talvez alguém da diretoria assista ou não Mas Tento fazer aqui as minhas cobranças Eu não posso convocar um protesto Em São Januário Não é assim que as coisas funcionam Beleza? Tá dado esse recado E a gente tá junto nesse barco, cara A gente vai ficar sempre Junto do Vasco Eu vou tentar sempre Representar muito bem vocês aí Em jogos do Vasco fora Em jogos do Vasco em São Januário E é isso Não bastasse a derrota, né? O Vasco me aparece logo depois Com a contratação do goleiro Sidão É aquele mesmo Vocês vão ganhar com o Sidão de goleiro? Ô, o Sidão não é goleiro O Sidão não é goleiro O Sidão sabe o que o Sidão é? Cetrapante Ele é Cetrapante Ele não é goleiro Goleiro era ele Tafarel O Sidão não é goleiro, rapaz Quem falou que o Sidão é goleiro? A minha mãe falou que o Sidão é goleiro Chutado do Goiás Chutado do São Paulo Chutado do Botafogo Aonde ele passa, ele é chutado O cara que não serve pro Goiás A diretoria do Vasco olha e pensa Hum, esse aí vai servir pro Vasco Pelo amor de Deus Como os caras conseguem chegar nesse nome? Eu fico imaginando uma reunião Uma cúpula do futebol lá reunida Pensando, vamos trazer um goleiro pro Vasco Qual goleiro que pode solucionar o nosso problema? Deixa eu ver aqui Aí aparece com o nome do Sidão Eu não consigo imaginar Como uma cúpula de futebol Chega no nome de consenso Que é o Sidão Aí depois eu lembro Que a cúpula de futebol do Vasco É formada por PC Guzmão E Alexandre Farias Aí faz sentido, né? Se os caras não entendem nada de futebol Óbvio que pra eles Sidão é um bom nome Aí os caras trazem Sidão São os mesmos aí que trazem O Erley, o contrato de Bruno Silva Que traz jogador encostado De ponte preta Que sai montando esse catadão E bota a camisa do Vasco Pra esses bonecos jogar É o que eu sempre falo Cara, jogador não tem culpa de ser ruim O cara nasceu ruim Você acha que o Danilo Barcelos A culpa é dele de ser ruim? Ele nasceu ruim Ele não pediu pra jogar no Vasco Trouxeram ele pra jogar no Vasco Aí ontem o Vasco leva o gol É... Lá na Arena da Baixada Tá o Danilo Barcelos assim, ó Com a mão pra trás Olhando a jogada Pô, isso é uma afronta Com a torcida do Vasco E trazer Sidão Pro gol É uma afronta Com a torcida do Vasco É tirar o torcedor do Vasco De otário Tão me ligando aqui Acho que é meu pai Oi, pai E aí, tudo bem? Me ligou pra falar de Vasco Ficou 16 minutos no telefone Vê se dá pra ver aí 16 minutos, cara Reclamando do Vasco Até meu pai tá ficando doido Com esse negócio de Vasco aí Enfim, eu acho que o assunto Era Sidão, né? A contratação do Sidão Não faz nenhum sentido, cara Primeiro porque Acho que o único jogador Que se salvou Na derrota Na estreia contra o Atlético Paranense Foi o goleiro O Alexander Jovem de 19 anos O Vasco tem aí Um ativo do clube, né? Que pode colocar o cara Pra pegar uma bagagem e tal E etc E aí me traz o Sidão Que vai tomar espaço De um jovem do clube Vai o garoto virar Terceiro goleiro de novo O Sidão que a gente sabe Que não vai resolver O nosso problema Talvez a única explicação Pra trazer o Sidão É, sei lá Querer preservar o Alexander Como a gente sabe Que o time é muito ruim Por mais que o Alexander Aparenta ser um bom goleiro Se todo jogo que ele jogar O Vasco perder de 4 gols Uma hora vai respingar nele Então Se for pra respingar nele No Sidão Que respingue no Sidão, né? O próximo adversário do Vasco É o clube Atlético Mineiro Outro Atlético pela frente, né? O Atlético de verdade Dando aquela provocada aqui No Atlético Paranaense Porque encheram o meu saco Aí nos comentários Dos torcedores do Atlético Paranaense O Vasco pega o Galo Um adversário que dá pra vencer O time do Galo Tá todo desconjuntado também Parece até o nosso Sofreram pra ganhar Do Havaí em casa 2x1 O Havaí que a gente sabe Que é um dos times mais fracos Da competição Ganharam com o auxílio do VAR Um jogo bastante confuso Então é uma partida Que o Vasco Tem que somar 3 pontos O Vasco tem que vencer Sempre que possível Em São Januário Pra gente ter uma temporada Minimamente tranquila Então esse jogo Contra o Atlético Mineiro É de suma importância O Vasco tem que vencer É a estreia da camisa nova O Vasco vai lançar aí No dia do trabalhador A nova camisa 1 do Vasco A camisa preta E espero que dê sorte O Vasco precisa muito Dessa vitória Espero que o Caldeirão Seja lotado Na verdade Seja quarta-feira 9h30 da noite Eu estarei presente no jogo Vou gravar vlog aí Se o Vasco ganhar Eu posso vlog Se perder Não posso E você Que mora na cidade Do Rio de Janeiro Cara Tá convocado Bora pro jogo O Vasco precisa do nosso apoio O time é ruim Com a gente Sem o nosso apoio Fica pior ainda Então vamos lá O lugar de apoiar E cobrar É na arquibancada Partiu São Januário Quarta-feira Contra o Atlético Mineiro Pra encerrar Comenta aí cara O que você achou Da estreia do Vasco No Campeonato Brasileiro O que você achou Dessa contratação Do Sidão Deixa aí sua opinião E o seu palpite A própria cidade do Rio de Janeiro Ou seja O Brasil inteiro Dando essa moral E comprando essas camisas Que modéstia a parte Estão lindíssimas É isso Saudações às Caínas Ó Se torne membro do canal E também Dessa moral O link tá na descrição E é isso Saudações às Caínas Até a próxima Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma